Comentando um app aí Quem tá aí se tá saindo direito morando? Eita, agora saiu Agora saiu Ó, não, tá rilando Deu mais um peito LZM Psicopatria X1, mano, ó lá Lameiro, tá lenda Pala pra lá, já pra cá Eita Produção, baixar o... Acho que carregou agora Carregou, carregou o pacote na hora Agora carregou Ah, produção Mob, 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 mob Sua lenda Eita, eita, eita O primeiro round tá pegado Ah, é exatamente isso É porque são dois specs, rapaz A Arena, gente boa aí, não liberou essa aula pra gente Então a gente tá com dois specs aqui E aí um tá saindo do pacote, mas na próxima já vai ajeitar isso aí Ah, eita 1x0 aí, 1x0 aí, 1x0 aí, 1x0 aí E ó, foi aquela balinha coladia Aquela balinha coladia E aí, Deus, o que tu acha? Tu acha que era pra você jogar o X1? Não, não, jamais ele vai amassar Foi só o primeiro round Tá só aquecendo O Lzinho não quis rilar no primeiro round De tanto que ele tava confiante Legal que agora o Block tá aqui farpando, tropa Agora ele tá aqui escondido farpando É quem? Repete pra gente Mano, x1, eu não lembro não Mas eu acho que o Cup eu já vi bastante, mano Essa braça que eu nunca vi perder Eu já vi bastante Mano, esse anãozinho aqui também, tropa Meu Deus do céu Engraçado que ele... Eita Trabalho era pra tecer daquele capinha Eu acho que o Moreno tá nervoso, tropa Porque eu tô aqui do lado dele, mano Ah, ele escutou Não duvido Gelo agachado, coisa que eu não sei fazer Bom, eles tão fazendo gelo agachado Tá fazendo tudo normal, Coringa Só a bala que não tá agachando Eita O Lzinho já deu aquele capinha Nossa, legal que tá mó silêncio Vota atenção, tá todo mundo vidrado vendo Eita Que tá rolando trocação A live tá subindo 486 mil pessoas A gente vai pegar 500k Vambora, tropa Divulga aí, tropa Vai ter 500k E é só o começo, meu parceiro É só o começo Olha a trocação Eita 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 Rapaziada Lzinho tá fazendo careta O que que tu acha disso aí? Mano, Moreno vai amassar ainda, rapaziada Tá só esquentando só Só esquentando Tá só começando, tropa O time dele tá confiante O Dante falou que no FAPA já tá aqui Quem é Lzinho, porra? Então vambora, tropa 2x0 Mas no x1 isso aí é uma parada Tipo assim Às vezes tu pode fazer até 5 rounds Depois tomar 5 direto É o passinho do Lzinho No x1 é muita sorte Tá passinho É o passinho do Lzinho É, então bapê, tropa Bora ver Bora ver o que que vai dar Mas eu acho que tá rolando aquela tremidinha Primeiro jogo da noite, tropa Lembrando que a gente chegou aqui Deu uma coincidinha antes Todo mundo configurou o PC Porque querendo ou não o emulador Todo mundo tem que configurar antes Mano, é muito complicado Quem dera fosse só plugar e jogar Eita, essa doze Deu aquela minhada agora Pode ser que agora Seja 2x1, hein, meu parceiro Eita Então a gente descobriu Então a gente descobriu Era a arma, tropa Era a arma Moreno puxou a doze aqui O que que tá acontecendo? Eu só vi capa do Moreno Não foi só capa Mas foi bonito É, Moreno Esqueci a questão do time daqui Relaxa 3 rounds só foi É, terceiro roundzinho E agora acho que a Lzinho vai puxar a doze também Certeza, velho Desculpa aí, viu o time da... Certeza que... Mano, o foda de x1 Que é a Desert 12, mano Só a Desert 12 Eu não curto muito não, mano Pegar a Desert 12 Mas MPzinha Grudar na cara, no peito Eu também sou um cara que prefere mais MP Mais x1, mano, não tem como, tropa É doze e doze e doze Não tem como Eu acho que agora a Lzinho vai vir de doze, cara Tenho quase certeza Que ele é meio psicopata Falou pra caramba, falou errado O que? Falei o que? Ele não veio Ele veio de que? Não tô vendo Tá de MP Gostei É a confiança Pulei pra lá, gel pra cá Aquele tiro Ai, meu Deus do céu Essa aí Essa aí Essa aí doeu, tá? Eita Nossa Eita É, tropa, dois a dois Dois lá Caraca Olha lá, a produção ainda dá um zoom Na hora que você ganha, mano Mano, pode Rapaziada, não fica canhada não Pode gritar, tropa O Krauk, rapaziada É tão quieto que ele tá aqui de boa O time dele tá perdendo Tá o Krauk O time dele tá perdendo, tropa Tá o Krauk parado, olhando Rapaziada, eu acho que o Bak Deve vir pra cá É, sou eu que tô faltando aí A confiança Quer trocar, coriga? Os caras já tá falando Que tá faltando um capitão aqui, Bak Ó, ó Deu bom, deu bom, viu? Falou meu nome, deu bom Fala mais comigo aí, coriga Que eu acho que deu bom, velho Caraca, os caras escutou o Bak aqui O Lzinho puxou Eu falo, mano Eu falo, eu falo É a confiança do time, mano Não dá, mano Não dá Os caras escutou o Bak aqui Puxou um capo aqui Vibrou todos os lados Eu falei É só falar o nome Bak Que o XU Tá muito pessoal Vai ficar Tudo, tudo Rapaziada As farpa Vai ficar muito Mano, o Turzinho já perdeu ali pro Moreno já antes Não sei o que ele tá falando ali, tropa Já perdeu já XU O Krak logo ele mandou o Turzinho que apanha no XU E off aqui pro Moreno, mano A cara dele lá de puta A gente deu aquela brincadeira antes, tropa Pra testar aquela sense E o Turzinho realmente perdeu, mano Infelizmente Mas isso não diz nada, tropa Isso não diz nada Porque tem jogo O Pacote vai arrumar, tropa Relaxa Prometo que é só essa partida aí Essa deserta Tá perigosa, meu parceiro Eita Tomou uns 3 capas Nem apareceu na tela dele direito XU É uma parada muito sinistra, mano Hum Eles me aplicou mais 2 capinhas Galera agora dando aquele incentivo Eita O Elisim tá com ela, hein O Elisim tá com ela Ele tá jogando na aberta e dando capa Elisim farpou antes de matar, mano Nunca vi isso não Ele falou o que ia fazer e fez, né Caraca, ele falou assim Só capa e dum Ave Maria Rapaziada, vocês não estão entendendo Foi 4 tiros do Elisim 4 capas de MP Oi Ai, ó Turzinho farpudinho É só a esquerda, mano Suave, tô suave Ainda Depois a gente vê, Trafa Como é que tá a mão da rapaziada aqui, mano É o primeiro do dia, rapaziada Pra não ficar uma parada muito Muito Como é que fala? Repetitiva Vai ser MD1 Mas a ideia é a resenha Mano É o primeiro do dia, não É o primeiro torneio presencial emulador E eles estão Eles estão Primeiro a jogar, né Ainda tem isso Então só dano vermelho Menos essa idelizinho Mas conta um capinha aí sim Ih, o Turzinho tá papando, velho Tô ouvindo daqui Nossa, mano Turzinho tá falando aqui no ouvido Viu? Falou, deixa eu ir lá E o Moran não larga a 12 não É a 12 desert Tá de verdade Tá todo mundo concentrado Até que ele tá olhando aqui Tá como paradinho Que isso, mano Como que narra um negócio Esse aqui de fio demais, mano Tá insano, meu parceiro É gel pra lá, gel pra cá Tiro Careta Careta e bocas aqui Tá andando naquela riladinha O Erizinho tá confiante Tá jogando pro aberto Nossa senhora Você tá doido Foi só o Baco falar que o Erizinho tava confiante Não foi bom Não, não foi a boa Acabou a dog Eu farei depois dessa Não vou mais falar que o Erizinho tá confiante Não vou mais falar Eu prometo Tá bom, chat Senão eu tô ficando Deu o que o PC dele, Moran? Tela preta Aí é foda, tropa Moran falou que depois desse tapa aí Desligou o PC dele Mano, eu falo pra vocês, rapaziada Eu acho que hoje Todos os jogos vão ser Nesse pique aí, mano Vai ser bem pegado Vai ser Um vai abrir Duas rounds Depois alguém vai fazer dois também Aí vai fazer outro Vai ficar nisso, mano Eu não acho que nenhuma vai ser Spank ou não Primeiro presencial, mano Não acredito no que Vai ser o 4v4, mano É isso que eu quero saber Porque depois das primeiras Da segunda partida Que todo mundo já não estiver nervoso mais É, eu acho que a primeira Vai ser a Pra ver, né Quem vai destacar mais Mas tá sincero, tá? Eles tão indo pra cima Não tá Não dá aquela freia isso, não Eles tão tentando buscar o jogo Eita Agora ele vai correr muito, danada Eita Nossa senhora Ó, essa aí Ô, Turzinho Turzinho, essa aí o... O LG aprendeu contigo, mano Certeza Esse aí eu chamo de... Eu não chamo de nada ainda Não pensei É o homem E ó, lembrando que o Moreno Tá jogando de 12 O LG tá só de MP Ele só foi pulando... Não larga 12 Poxa, era pra ele ter puxado uma MP também E aí, Moreno Vai tentar MP não? Ó, o time da PEN Já tá conversando ali É, meu parceiro Tá de verdade, meu parceiro Tá de verdade Não, o LG pegou a 12 agora também O LG também pegou a 12 Estamos super preocupados aqui Mano, ele usa de vez em quando De maluco? Bora ver então Tô ouvindo o barulho do jogo agora também Na moral, mano Alguém... Nossa senhora Eita Caralho Eita Mano, é o LG dando 30 capas de MP de lá E o Moreno dando um porradão só aqui Satisfatório daqui, mano Só satisfatório, mano Tem 486 mil pessoas vendo Como que eu ia conseguir dar satisfação desse? Mas é que tá bonito Tá dando um joguinho maneiro Tá dando um joguinho maneiro Mano, assim que rolar A gente vai tentar mostrar pra vocês aí Como que o Lzinho joga, família O cara é canhoto Ô produção, vocês conseguem botar aquela tela cortada Mostrando os dois? Isso, mano Se conseguir Quando começar o fight Lança aí Pra galera ver as duas telas Boa Aí, ó Vocês tão vendo como que o Lzinho joga, mano Mão esquerda no mouse Já ia tá dando... Aí, agora sim Agora sim Enquadra na beleza do Moreno aqui, ô câmera Isso aí Tá bonitão Agora ficou sincero, tropa Aí, Bach Vê se ele consegue dar a volta pra mostrar de trás Igual tá mostrando o Lzinho aí, tá vendo? Não sei se consegue não Eu acho que não Eu acho que não consegue não Nossa senhora É, tropa Mais um Lzinho aí no Golden Point Vai ter aí mais dois Já o Lzinho vai pra trás daquela brincada E bora ver o que vai dar, meu parceiro Eu acho que desse jeito aí Mostrando a tela dos dois Ficou melhor, hein Ficou melhor, hein Mostrando a reação, pá A galera de casa quer ver a reação da tropa, mano Se tá em choque Se não tá E bora ver se ele vai conseguir fechar aí Se ele fizer mais um, ele ganha O Lzinho e o da Cruz foi treinar a X1 Tem base? Esses viciados Percebi isso também O Bluck tá falando Vai, fala, Bluck O que que tá falando aí, Bluck? Ele fica triste, cara Não, é só, tô falando, pô Pode falar, mano Tô tomando um bagulhinho Ah, de novo, mano Mano, o Moreno deu, acho que foi três Quatro quilos de doze Foi só porradão de doze Nossa, mano, estourou a tela aqui, mano Tá equilibrado A galera tá flodando pra dividir a tela, hein Divide a tela, produção O Chad tá perdido Boa Botou a tela da LZ Eita Será? Acho que não, hein Acho que não, hein Tá sincero, Trapa Tá seis a cinco, galera Se o Lzinho ganhar mais uma, ele leva E agora chega naquele momento Que tem a pressão de você ter que fazer um round e ganhar E o outro tem aquela pressão De que não pode perder de qualquer jeito, tá ligado? Não pode perder mais nenhum round Sabe as palavras O Dante tá fazendo coach aqui do Moreno, velho E o Blood tá aqui, faz foda também Esse anãozinho Beleza Ô, rapaziada Já A produção já mandou aqui Vai ter código pra vocês Acabando esse round vai aparecer na tela, hein Vai aparecer aquele código embolado Nossa, LZ quase que funcionou lá Minha voz, Trapa, tá aquela coisa linda Nossa senhora Eita, cortou um capinho só Cadê as duas telas? Nossa senhora Mano, essas duas do Moreno de longe matando E chegou no round que eu falei, Trapa Seis a seis Decisivo agora Último round Produção, deixa na tela dividida Esse último round Tem que deixar na tela dividida Tem que deixar De virada é mais gostoso, rapaziada De virada é mais gostoso Só mais um Tem que farpar, mano Tem que farpar É isso mesmo, mas hoje pode, hoje pode, rapaziada Hoje pode Rapaziada, código na tela aí pra vocês Boa sorte pra geral Pode xingar o mob aí, mano Meu Deus Só bora, meu parceiro Agora tá tudo decisivo, meu parceiro Round decisivo Quem fizer ganha Vai até ficar quieto O Bac, eu acho que a gente vai ter que demitir o mob, mano Por quê? Não tá aquela telinha boa, né, mano? O moleque do Moreno na live tá Falou que o Lzinho tá tremendo É o último round Agora fica aquela coisa tensa Gelo na cara dos dois É a hora, mano Tivemos o vencedor Não troca, Rui Respeita, Rui Respeita, Rui Joga com a direita Da esquerda não dá pra tu, não E aconteceu o que eu falei, tropa Acaba que quando tu tá na frente Tem aquela pressão de ter que finalizar Vamos juntar geral no palco aqui Moreno só corre Eu sou o Rus Cadê? Juta aí Juta aí